Pessoal, o vídeo hoje é o pessoal da DC, é uma coisa bem desconhecida, mas é que eu quero fazer um vídeo de vez em tempo. Meu é bem desconhecido, mas eu olho que é legal mesmo, mas nem a minha boca. Só que eu tenho que fazer por causa da Maratona, não sei o que é da justiça, que nem um deles, né? Isso é bem chata, deixa eu pegar uma fonte aqui, eu vou ter de outra coisa. Pessoal, o vídeo lá na like que eu postei, não mandando bastante vídeo. Pessoal, por favor, assista, foi um vídeo que... É isso, foi um vídeo longo, que nós queremos. Eu que ia dar. Não, quem quer dar? Eu. Vem com ti, pré-top. Eu que que ia... Escolar. Desde o ano passado, desde o ano passado, ficava aqui, já... Não sei não, excluí, rotei. Mais uma vez, como vocês não sabem, é que aquele rotei foi excluir. Há um pouco louco, mas eu vou jogar aquele dia, hoje... Solou o modo de postona, já está. Pessoal, não se precisam ajudar, eu tô tão boa noite. E o nome dele foi que me levou a sofrer, I'm a Mac, Conquisição 21, e ficado em casa, por Charles, Restu, Stalin, Jobser, Jean, Chapeau, Roy, Thomas, Tati McFarney, Nicos, Magne, Junkine, Snyder. a equipe do Dr. Charles, Nikter, Dr. Elizabeth, Chapeau, Dr. Pinto, André Cusco, São, Dr. Minha noite. Ele é um cirurgião, vou chamar-me de uma noite cara, vou vir na balada, vou fazer uma noite, fidei-a-do, essa meia é uma coisa nervioso, illunfioso as uma canada, para dentro da sala, mantendo esse momento confusante, não começa levando a acreditar que só caia, que o cirurgião tinha acabado na noite, quando ele desassou de espera, acorde a janela para julgar embora da janela, removendo como o ciljão de camada uma noite é a a é uma venda das duas coisas olha nem disse que ainda podia ver mas apenas não tem feito escondidão o ver a visão que medir a ver luz ponta de pré-cloud capa de coqueta da luz segundo rio conto que me relatora hoje no momento a gente vai ajudar a estar como que é que ela está no escândalo na cidade da américa só já se linda é cabra e pet ela é uma ativa de homem e garanço com o pai e mamãe que cantava não quando a beija mas os cabelos parece bem mais como diante de frente foi a melhor você está na minha depois que não está mistério por isso de bete foi secada com a explosão de oxigênio ele foi rescatado o homem do homem Olha, vai ter vídeo aí, gente, tá? Vou fazer, vou ter que fazer. Aumenta a capacidade de ver o escuro, o oxigênio. Repete o zooforma para tratar da mesma forma se eu seguir. Henrique, como é que eu sou mesmo? Pessoal, espera, deixa eu ver o meu colega aqui. Ah, mas para isso, a gente tem a sociedade, né? Ah, justiça. Espector. Cadê? Ah, está o espector. Já temos quatro vídeos de personagens, né? Então, tem que fazer o dia e o espector. Ah, então, não sabia. Acho que eu tinha. Cadê? Eu sei, já são nesses anos da tarde. Pessoal está aqui, tá? Vou tirar aqui só um negocinho. Esse vídeo de março, vou escolher aqui, né? Um pouquinho excluir, né? Vou fazer. Aí ela foi secada no meu colega de oxigênio, passei enganada. Ela tomou. Usa uma forma da tarefa, a forma se guia, é rica, são os pontos. Seus dois, seus acessões computadores, é a melhor. Já o outro. Desse. Como se faz a ver minha versão, não é o terceiro off. E os formato prestígio são limitado. Doutor. eu não vi esse filho bom de um sentimento que você vai fazer aí posso ele é o meu bem eu já não é noite ele que tinha pela sua mãe vai ficar muito como ele está com a sua mãe desde chá que a cidade a mãe ela não pega você ela chega aqui eu disse dele os elementos falando do tempo para desconhecidos, caí de combate do Quilio, ido por uma série de imagens que é um busto de Boston, trabalho investigando a rua Douglas, uma 39, morrendo, se não, venha no seu odd, like, a toque de eles, descobre o vídeo com a cooperação, na chama do país da indústria, e esse é o botão do Quilio, e esse é o botão, então, ele fez parte da indústria 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 e ele utiliza o embelejo escuro e vermelho, uso do dia, tem onde consegue lutar, matemático, da coruja, mas é, é isso mesmo, pessoal, o TAS MELELELEон apareceu em, você não já ouviu, em Live Your Tomorrow, no, no, o, o que virou a ter matar ele, né, ele apareceu mas é bem bem mesmo que ela é uma paixão como uma comparação como um canaio amor tem espaço de tempo a gente vai falar você parece como um gigante seu jovem é esse mesmo é que eu vou mostrar só acabei pegando aqui que tem que ver com o andar aqui ó, que retrata meio recapitulado aqui com olha a história então tudo come a mim o ego que é um visual, meio tosco mais é legal, eu gosto dele não dá nem precisar de 7 minutos falar no imaginário bem a minha boca é de si só quem é fã mesmo com essa verdadeira sociedade da justiça pessoal, nesse vídeo vamos bater o like 5 likes pro vídeo vamos chegar a 250 inscritos até semana que vem deixa o like deixa o like com a gente e aí